Fala aí rapazes, tudo certo com vocês, aqui fala com vocês, é a Hobbit, estamos de volta aqui no LEGO Hobbit, tá certo? E agora vamos para, não sei que fase aqui, que é fase em Dol Guldur, agora sim fase em Dol Guldur, pensei que na última era, mas não era não, é essa aí. A fortaleza abandonada de Dol Guldur, guarda o mistério, ela jaz silenciosa na névoa, mas os magos temiam por um inimigo pior. Dol Guldur, o monte da feitiçaria, parece completamente abandonado. Um feitiço de encobrimento foi lançado neste lugar, o que significa que nosso inimigo não está pronto para se revelar. Espere Gando, isso é uma armadilha. Sem dúvida, é uma armadilha. Mas é claro que é uma armadilha, né? É uma bilada assim no... Vou quebrar tudo aqui né, moedinhas. Pedrinhas aqui ó. Toma. Vou quebrar aqui? Uau. Uau. Caraca o bagulho tá do teu lado, Gandalf. Calma essa porra aí. Ah, dá uma bonitinha não, sapo merda aí. Boa. Pedrinha. Caraca, minha garagem só é uma pedrinha. Ah, ali eu não posso ir lá, tá? Cheio de magia lá. Magia negra. Não, o bagulho tá na tua frente, o... Tá merda, hein, bicho. É difícil, hein. É difícil, o bagulho tá na frente do cara, o cara não bate. Tá, quebra aí. Tá, quebra aí. As pedras caíram de novo Eu perdi as pedras porque elas caíram na casa do caralho Esse jogo eu vou te falar Eu perdi as pedras O que você quer? Eu perdi as pedras Cheguei perto ali e o bagulho ficou bravo Vou tocar esse bagulho aqui logo Beleza Vamos acender esse bagulho Ah não tem que virar o bagulho aqui né É O que ia fazer? Já foi Olha Temos que curar o meu passarito Deixa eu quebrar esse aqui primeiro? Beleza Não, não, volta lá, as moedinhas, Rodagast Será que as moedinhas vão sumir? É algo ruim Curar esse outro passarete aqui vai Beleza Pegar as moedinhas Estou achando que essa fase vai ser bem curta Beleza Subiu Vou quebrar tudo primeiro e depois eu abro aquela bodega ali Outro bagulho cai lá embaixo Não, Rodagast tá na tua frente, miserável Aqui tem que ser o Frodo, o Frodo não, o Bilbo, o bolseiro E aí, garoto Aqui eu... Foi Vem, Rodagast Explorado aqui, boa Você quer mais aqui? Não Não Nossa, é muito ruim jogar com esses dois, na moral, cara É muito ruim O bagulho tá na frente deles E eles não fazem nada O bagulho tá na frente deles E aí Mas o bagulho tá na frente deles Mas o bagulho tá na frente deles E aí Nervoso Satanás, é você! Acho que nos 30 mil a gente vai fazer os 100% Aqui eu não posso ir Vou pegar mais essas boadinhas aqui Eu vou pegar mais O que é isso? Tá uma moedinha ali, ó. O quê? Beleza Eu vou lá do outro lado Tô mais chatão aqui Oi é Beleza Tchou Tchou Vá lá Oi Ei Claslog Tchou 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 Ai? Oh! Não, o cara está na tua frente, RodaGuard! Fala! Na cara, velho! Deu ruim! Vai correr! Vai ter alguma ilicidinha, vou perder aqui, claro! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Oh, não! Vai correr! Tepa! 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 O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é para fazer O que é que eu vou fazer? 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 A desolação... Smaug. O sol logo estará arvindo. Temos que encontrar a porta secreta na montanha antes que suma. Por aqui. Espera. Aqui é o Almirante? Porque Gandalf nos disse para encontrá-lo aqui. Não temos tempo para esperar o mago. Vamos. É uai. Então é isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Beleza? Estou ficando por aqui. Valeu rapaziada. Um beijo. Eu fui. E tchau.